3, 2, 1, gravando. Mas já? Corre, Carol. A gente acabou de lançar o lavável. Mas tá todo mundo perguntando como funciona. Eu acabei de pegar esse. Não, é que é pegar o tapete. É um tapete. Esse daí é a parte de cima do tapete. Não, é um tapete. Então vem que eu vou te contar. Acredito, Carol. Gente, novidade. Lançamento novo é o tapete Slim. Ele é muito fino. Essa figurinha. Bom, aqui tem trinta, né? Não é possível. Então olha o tamanho. Gente, é um tapete que a gente desenvolveu para pequenos espaços. Para os pequenos, então para os cães pequenos até oito quilos e para pequenos espaços. E o que que a gente fez de diferente? A gente usou tecnologia, a camada extra dry, que é a camada de cima, que é a camada da linha Eco, mas ela é um pouquinho diferente. Tem outros atributos, mas ela tem duplos funis que passa rápido o líquido para baixo para evitar patas molhadas. E a grande sacada desse tapete é que ele não tem um painel de celulose. Por isso que ele fica compacto. Ele é todo gel. Que é o melhor gel das galáxias. Como é que chama esse gel? Bloque gel. É o melhor gel das galáxias. Por que que ele tem esse nome? Porque ele bloqueia o líquido, tudo que ele armazena, ele bloqueia e não volta para a superfície. Então assim, é um tapete super fino, com a tecnologia extra dry em cima e o bloco gel em toda a superfície. Então todo o painel, onde você tiver aqui, onde o cachorro fizer xixi, tem gel. O maior painel, 100%. Vamos ver na prática? Vamos? Produção, vem aqui. Corre lá, produção. Olha como seca rápido. Nossa, o sol já foi. E ele é... Vamos mostrar a diferença do tamanho desse para o tapete... Para o eco-tapete normal. Aquele que é de pequeno porte. Sim, mesmo tamanho, gente. 55 por 60, nosso tapete tradicional. E esse é o novo 55 por 60 ultra slim. Ou seja, cabe no meu armário, no meu apartamento que é pequeno, numa boa. Cabe. E vou mostrar para vocês como ele seca rapidinho. Vai lá, Tata. Já secou, gente. Já tá seco. Que legal, Carol. Mais uma inovação. É por isso que eu amo trabalhar aqui, gente. Porque cada dia tem uma novidade. E essa semana tem bônus de pretenda, hein? E a gente já pode pôr no site para a lojista? Pode. Já tá liberado para a lojista? Já. Já entra para o consumidor essa semana também? Já. Então aguarde. Essa semana tem novidades. Tô negociando todos os descontos. Oba! Acessão do site em... 3, 2, 1, vai!